Vamos lá galera, acabei o último treino falando sobre, eu acho que o Gorgor Nord podia ocupar o espaço que o Cariani deixou aberto na Max Podia fechar a dupla mano, Jorlan e Gorgor Nord na Max, imagina filho, os conteúdos bravos que não ia sair Na minha opinião ia sair uns conteúdos bons demais hein Fica uma dica aí pra Max, talvez não, a galera do marketing lá deve estar com dinheiro no caixa né Porque saiu o Renato e saiu o Júlio pra ir pra Grove Talvez contratar o Jorlan e o Gorgor Nord pra voltar pra o canal seria boa Se os caras tiverem afim também né, porque os dois tem o próprio canal Isso que é difícil dos influenciadores hoje Hoje o influenciador ficar trabalhando com um canal terceiro mano, não compensa muito porque o tempo não volta Então se o cara estoura um vídeo no canal dele, o canal dele cresce e o canal é dele, então ele sempre vai ter aquele público né Agora se ele estoura o vídeo num canal de terceiro e ele meio que abandona o canal dele, já era É igual o Igor do Flow hoje, tudo bem que ele é muito conhecido, mas hoje o Igor é Flow filho Se ele sair do Flow ele vai ter que começar os canais dele do zero de novo E será que o cara tem ânimo pra fazer um canal de novo, sabe? Então as marcas tensas, vamos fazer panchorro aqui ó, nessa máquina que eu não lembro o nome dela É, panturrilha né Cara, eu não sei o nome dessa máquina mano Eu não sei Aqui dá pra botar mais peso Gente ó Não tá aqui Isso Isso Oito Sei Tá Quatro de dois Vamos bora Uma Duas Treze Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Fechou Bora fazer quatro de dez, hein Então Na minha opinião, esses dois hoje Pra assumir o canal da Maxi Não dá tanta falta de Renato e nem do Júlio Mas na minha opinião, a Maxi Titano no YouTube Cara Ficou totalmente à deriva, mano E os caras tem um CT pronto lá, tá ligado? É Na minha opinião, eram duas contratações top Até se a Maxi quiser Se vocês quiserem me chamar aí pra puxar um conteúdo Pode me chamar Que eu pelo menos motivo a galera Não tenho conhecimento nenhum Da parte técnica, né Nunca subi no palco Também não tenho a menor vontade de subir em palco De musculação, mas eu sei reconhecer Que é tenso, mano Os caras tem que dedicar a vida pra fazer acontecer Por isso que eu falo que eu não tenho a menor vontade Porque tu tem que ser muito aplicado pra subir no palco O palco não é pra qualquer um, não, mano Isso daí eu já percebi Eu queria ter ido no evento daquele Arnold lá Mas eu tava com o Campeonato Brasileiro De Tênis de Mesa e não deu tempo No mesmo dia E veio uma galera da gringa Viu o Tênis de Mesa do Brasil Tem muita coisa boa pra acontecer no Tênis de Mesa do Brasil, hein, galera Vocês não tão sabendo, mas No futuro aí tem muita coisa boa, mano Dentro de um ano e meio Vai estourar Acompanha aí que vocês vão ver O Tênis de Mesa vai virar alta parada Vocês tem noção Mas vai virar alta parada É... Vamos pra próxima Vai Vambora Eita Sete Oito Nove Dez Bora fazer mais uma de dez agora Pra fechar É... Então é isso Então na minha opinião, rapaziada O Renato Cari e a Niotoguro São dois criadores de Conteúdo diferentes Que hoje Dividem o mesmo espaço Mas que tem visões diferentes E são visões que Vão dar sucesso nos dois lados Mas a galera quer comparar muito Um com o outro Né Ah tá, teve outra parada também Vou falar no próximo vídeo A galera fala A mansão baromba só tinha sucesso Porque tava lotado de mulher De biquíni lá Né, isso é uma coisa que a galera fala muito É... Eu não vejo problema nenhum, galera Na real Tem as mulheres de biquíni Tem like Qual que é o problema das meninas Tão usando biquíni, tá ligado Só porque o cara faz o conteúdo assim É... Não é um conteúdo fitness Na minha opinião, não Tanto que se a gente for ver O tanto de mulher que começou a treinar Nos últimos anos Por causa da internet Um monte, mano E um monte de mulher Com depressão, velho Não fazia nada dentro de casa Então Se a mansão baromba Leva as mulheres Se... O Renato Cariani Igual, até agora O Renato Cariani Não tá fazendo projeto Com mulher nenhuma, eu acho Eu não lembro Mas poderia fazer também, mano Coloca o Renato E mais uma mulher Pra apresentar, pô Né, trazer essa motivação Para as mulheres, hein, mano Tem um monte de mulher Que tá em casa Que tá deprimida, pô Né, às vezes não tem Influência da família Ajuda nem nada Poderia tá treinando também Mas precisa ter uma inspiração, né E é pouco trabalhado O lado das mulheres também Tem até uma dica Pro Renato, hein Acho uma mulher Pra fazer um projeto, pô Colocar um projetão, hein Por que não, mano? Acho que nada a ver Esse negócio As meninas ficam só de biquíni Na mansão maromba Com tudo não é feito Nada a ver, mano Acho que tem espaço Pra todo mundo Bora pra última Échou? Isso, fechou Então, nada a ver Na minha opinião Tem que ter projeto com mulher Nas academias, porque é importante Senão As mulheres ficam sem inspiração Não é só botar um monte de cara lá E às vezes, galera A mulher traz uma visão diferente Do atividade física Tá ligado? Cria um ambiente mais saudável também Um ambiente mais família Que às vezes fica só homem treinando Filho, vira o clube do bolinha Fica zoado Daqui a pouco os caras estão falando um monte de merda Perde aquele clima bom De um local bacana pra você treinar Então, eu sou super a favor De ter sempre as mulheres nesses projetos Vamos agora fazer Sumozão aqui agora Mete o dedo no like e vou continuar no próximo vídeo Se inscreve no canal, galera Digita seu nome com o cotovelo no teclado Só pra dar engajamento no canal Fazer o canal crescer Valeu, galera Até o próximo vídeo Vambora